Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos fazer uma reportagem do Estado de São Paulo, da segunda-feira, 4 de outubro de 2021, em edição 46.738, e 8, onde na página T11, portanto, no setor e no caderno Economia e Negócios, nós vamos destacar mais um posicionamento da China contra o setor privado da economia no artigo do Fabrício Guerato, que é especialista em investimentos. T11, tem mais de 15 anos de experiência, é apresentador e financista do canal do YouTube 1 bilhão Educação Financeira, a China contra o Bitcoin. Não é de hoje que há uma guerra entre a China e o Bitcoin, o BTC. Também não é novidade que cada nova sanção feita pelo país asiático, as criptomoedas sofrem uma grande queda. Ao mesmo tempo em que a China derruba os valores do Bitcoin, ela fortalece o poder da criptomoeda. Vou explicar o porquê. A segunda maior potência econômica e bélica não está sendo capaz de acabar com a confiança no Bitcoin. Se voltarmos no tempo, é possível notar que as proibições relacionadas ao Bitcoin vêm desde 2013, ano em que a China tomou as primeiras medidas contra o setor de criptoativos. Naquela época, o país proibiu suas instituições financeiras de lidarem com transações de BTC. Em 2017, o governo declarou que as ofertas iniciais de moedas digitais passariam a ser ilegais. Além disso, no mesmo ano, proibiu a atuação de corretoras de criptomoedas dentro da China e a troca de Bitcoin e outros criptos por papel moeda. Mesmo com todos esses ataques do governo chinês, em abril deste ano, o Bitcoin chegou à marca de 65 mil dólares, a maior cotação já atingida pelo ativo. A China reiterou sua posição contrária aos serviços de moedas digitais e também proibiu qualquer atividade ligada à mineração do Bitcoin. Com isso, se instalou o caos no mercado devido à possibilidade de desligamento das máquinas chinesas. Por volta do mês de maio, o país respondia por 65% do hasher rate de mineração do Bitcoin. Assim, as criptomoedas começaram a cair de maneira brusca. Inclusive, a moeda digital mais famosa do mundo atingiu um patamar abaixo de 30 mil dólares em apenas um mês. Após a mineração se tornar ilegal, uma pequena parcela dos mineradores desligaram suas máquinas. Porém, a maioria deles migrou para países como Usbequistão, Paraguai e Estados Unidos. Até que chegamos ao atual momento em que todas as transações de criptoativos são totalmente proibidas na China. Apesar da queda de quase 7% na cotação do Bitcoin, podemos considerar a baixa pouco significativa e que as criptomoedas estão estáveis. A principal razão para isso acontecer é a diminuição da taxa de mineração no mundo. A China, que detinha 65% da mineração, hoje possui 45%. Apesar do número parecer significativo, a relevância dele diminui por conta da expansão americana no setor de criptoativos. Os Estados Unidos dobraram sua capacidade de mineração, alcançando o patamar de 16% da contribuição para toda a rede de mineração mundial. Portanto, os Estados Unidos vêm tentando suprir nesse setor a área que a China está diminuindo. Apesar de as proibições chinesas afetarem fortemente o mercado de criptos, são movimentos momentâneos de susto. É muito raro que uma ação feita por ela desencadeie uma reação mundial, como acontece quando os Estados Unidos e a União Europeia agem, por exemplo. Porque o impacto, pela fama, pelo nome, que estas áreas têm é muito superior ainda ao que a China faz. E claro que essas próprias áreas tradicionais tentam neutralizar a força chinesa em qualquer setor. Economicamente, o mundo vive uma relação de amor e ódio com a China. Pois nem a União Europeia, nem os Estados Unidos morrem de amores pelo país asiático. No entanto, são muito dependentes dele. Vale lembrar que, desde 2008, o maior parceiro comercial do Brasil são os chineses. Ou seja, independentemente das ações chinesas contra as moedas digitais, o mercado tem reagido de maneira muito positiva, fazendo com que os investidores aportem muito mais com essa queda nos pressões. Portanto, nós trouxemos mais um posicionamento dos chineses, que, como nós sabemos, há cerca de um ano, vem endurecendo a vigilância, o controle contra a iniciativa privada e contra os costumes mais liberais que vêm assolando o país asiático. Pessoal, um forte abraço. Eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Se puderem e quiserem se inscrever no canal, deixar o seu like, o joinha, um comentário e acionar o sininho das notificações para receber as novidades. Quem vos falou foi o professor Carlos Maza. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.